Olá, um ótimo dia para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais da inauguração de uma cervejaria no município mineiro de Uberlândia. O repórter Ney Pereira está na cidade e tem as informações. A fábrica da Ambev daqui de Uberlândia recebeu investimento de cerca de 550 milhões de reais. E durante a fase de construção foram gerados 2 mil empregos. Quem dá mais detalhes sobre o empreendimento é o prefeito aqui de Uberlândia, Gilmar Machado. Prefeito, qual é a importância desse investimento aqui para o município de Uberlândia? Primeiro que é mais uma grande empresa que chega a Uberlândia, gerando mais de 400 empregos diretos, fora os indiretos, além de uma central de distribuição já instalada aqui no nosso município, o que vai fazer com que nós possamos ter o aumento da nossa arrecadação. O município também investiu? Houve contrapartida da prefeitura? Quais foram os investimentos? Primeiro para um investimento de uma fábrica desse porte, e ela trabalha com alimentos e trabalha com bebidas e precisa de água, o município forneceu uma autógrafa liberando que ela pudesse retirar do nosso lago 500 metros por segundo do nosso rio. Então isso com um preço muito mais baixo, o que realmente fez com que a empresa realmente pudesse vir para o nosso município, e ao mesmo tempo, tendo aqui uma água realmente de qualidade e mais barata, além de isenções de IPTU e também diminuições na época da construção, diminuição também do ISS, para que nós pudéssemos ter então agilidade no empreendimento da fábrica. Obrigado, prefeito. A fábrica aqui da Ambev já funciona com três linhas de produção e a previsão é de que a unidade será expandida. De Uberlândia, Ney Pereira. E a partir de março, o brasileiro vai pagar menos pela energia elétrica. O anúncio foi feito ontem pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A conta de luz vai ficar pelo menos 3% mais barata a partir do mês que vem. Isso porque o governo vai desligar sete usinas termoelétricas no país, que tem um custo maior para gerar energia elétrica. Com o desligamento, a cor da bandeira tarifária na conta de luz também passa de vermelha para amarela, e o custo de geração por quilowatt-hora cai de R$ 3,50 para R$ 1,50. A economia para o setor elétrico durante o ano será de R$ 7 bilhões. O ministro de Minas e Energia afirmou que o país não corre nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica, já que a decisão é segura. Nós estamos tomando todas as decisões de forma prudente para que tenhamos não apenas energia armazenada nos reservatórios, como também nós possamos recuperar o déficit hidrológico que aconteceu nos últimos três anos no Sudeste e no Centro-Oeste, e ao mesmo tempo no Nordeste, que nós estamos saindo de um ciclo muito longo de seca e de grande estiagem na região do São Francisco. Hoje, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. A data, criada em 2005, tem como objetivo fazer com que o maior número de pessoas em todo o planeta se conscientize sobre a doença. No Brasil, a iniciativa é protagonizada pelo Instituto Nacional do Câncer. Neste ano, a campanha pretende lembrar que todos podem fazer a sua parte para diminuir o risco de desenvolver o câncer. A campanha chama a atenção para a importância de uma alimentação saudável e para a prática de atividade física como prevenção à doença. E ontem à noite, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que nossas casas não podem se tornar lar do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. Ela ressaltou a importância de que cada um faça a sua parte no combate ao mosquito. Basta que impeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus zika não tem como viver. O principal instrumento está em nossas mãos. O cuidado contínuo em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus zika. O governo está colocando todos os recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários nessa luta em defesa da vida. Inclusive, buscamos parcerias com vários laboratórios internacionais para que possamos desenvolver o mais depressa possível a vacina. Conversei com o presidente Obama e acertamos colaborar nesse desafio. Após participar do programa Bom Dia, Ministro, Aldo Rebelo, ministro da Defesa, explicou como vai ser a atuação das Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo ele, o trabalho será dividido em quatro fases. A primeira que já está em curso há algum tempo, eu diria há muito tempo no caso da dengue, há algum tempo no caso do zika, que é ajudar os governos estaduais e as prefeituras e as secretarias de saúde, com homens e mulheres das Forças Armadas, alguns treinados para aplicação de larvicida, de inseticida. Uma outra fase é dispor de 220 mil integrantes numa campanha de conscientização e de esclarecimento. Nós faremos essa campanha no dia 13. Teremos aproximadamente 220 mil homens e mulheres distribuídos por 356 municípios, entre esses, mais de 100 que são os municípios com maior incidência. estaremos ao lado de 300 mil agentes de saúde, trabalhando com as prefeituras e com os estados e com o Ministério da Saúde. Numa outra etapa, nós teremos 50 mil integrantes disponíveis para treinamento. Aí eles podem aplicar larvicida, eles podem aplicar inseticida, eles podem acompanhar os agentes de saúde. Agora com a nova medida provisória que autoriza a entrada em imóveis abandonados, não diria abandonados, mas sem moradores. Nossa presença também ajuda a oferecer confiança à população para deixar os agentes de saúde entrarem nas suas casas. E também, numa quarta fase, estaremos à disposição do Ministério da Educação. Conversei com o Ministro da Educação, Luiz Mercadante, para irmos às escolas, ajudar a mobilizar os estudantes e a esclarecê-los sobre a importância e a necessidade dessa campanha. E para tirar dúvidas sobre o combate ao Aedes aegypti, o governo tem vários canais de comunicação para esclarecimentos. Como acabar com o mosquito Aedes aegypti? Muita gente tem dúvidas, como o administrador de empresas Luiz Fernando. O que a população pode fazer para eliminar o mosquito? É evitando que o mosquito nasça, evitando a proliferação dos mosquitos. O mosquito precisa de água para colocar seus ovos e para que surjam novos mosquitos. Então é importante eliminar qualquer recipiente que possa conter água parada. Assim como Luiz Fernando, outras pessoas têm dúvidas. Por isso, o Ministério da Saúde está a cada dia criando novos canais para ajudar a população no combate ao mosquito. O Ministério da Saúde disponibilizou o número 136 para quem tiver dúvidas sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. E quem quiser saber mais sobre as principais perguntas e respostas dos brasileiros sobre esse tema, pode acessar o endereço combateaedes.saude.gov.br. O prazo para quem tem empregado doméstico pagar o documento de arrecadação do ex-social, referente ao mês de janeiro, termina nesta sexta-feira, amanhã. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores domésticos. Pagamentos feitos depois desta data terão multa. Os patrões devem ficar atentos porque este mês o valor do ex-social já será calculado com base no novo salário mínimo de R$ 880,00, em vigor desde 1º de janeiro de 2016. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.